E aí pessoal, tudo bem? Conforme prometido, nesse vídeo aqui, que é um unboxing desse carinha aqui que chegou pra gente Vou fazer hoje o review desse relógio Muita gente tem a familiaridade desse relógio, que ele é muito parecido com o Skimmy 1155B Também a caixa dele lembra o Skimmy 1155, normal O Sanda, alguns modelos da Sanda é parecido E também o Smile 1445 é parecido Eu vou fazer o ajuste dele, que serve tanto pro 1155B Como também pro da Sanda 14, Sanda não, Smile 1545 Mas antes eu vou só dar uma reforçada aqui no que vem nele Aqui nessa ponta nós temos uma serrinha, que você pode usar pra cortar qualquer coisa Aqui nós temos as cordas, chamado para-cord, que você pode retirar Aqui por baixo tem uma pulseira, essa cordinha cobre a pulseira Tem a cordinha dos dois lados, se você precisar ir pra fazer uso na sobrevivência, no acampamento Aqui ele tem um termômetro, do outro lado Aqui ele tem bússola Aqui você tem a pederneira, né, pra você riscar aqui, ó, essa serrinha E fazer fogo O relógio, a prova d'água, dessa marca aqui, ó Eu já trabalhei com uma versão desse aqui É uma réplica, que era G-Shock Também muito boa, né, a réplica do fornecedor que eu conseguia Mas porém é muito melhor você trabalhar com o original Então a Senhorita Live aboliu essa coisa aí de trabalhar com réplica E passou a trabalhar até só com o original Mesmo porque a gente tá doido de cabeça, a gente vende na Shopee E lá é muito ruim vender réplica Então a gente optou por trabalhar com originais, tá bom? Eu vou fazer o ajuste desse relógio Mostrando pra vocês aqui as funcionalidades dos botões Na lateral aqui nós temos esse aqui, que é o da luz Vamos acionar aqui a luz Ó, uma luz bonita, forte Esse do meiozinho aqui não é nada, é só enfeite Esse de baixo aqui é o molde, né Que você seleciona pra escolher, ó Tá no cronômetro, deixa eu até parar aqui E zerar novamente Aqui é o cronômetro Você clicou mais uma vez, ele ajusta aqui o alarme E você clicou aqui, ó, ele já busca pra você ajustar a hora, minuto, dia, essas coisas Beleza? A gente já vai mostrar essa parte Aqui do outro lado o Start, né, pra você acionar qualquer coisa Aqui no meio nós temos o botão de Dial, né Pra você fazer a rolagem, você pode fazer o ajuste das horas E aqui embaixo o Reset, quando você quer cancelar ou voltar do zero a alguma aplicação Além da luz ser acionada aqui por cima Ela também tem esse botão aqui, ó, embaixo Que você aperta, ele aciona a luz Pra você ajustar o horário aqui no digital Você vem aqui, ó, no mod Aí você clica uma, duas Depois do alarme aqui, ó, três Ele já começa a piscar o segundo Aí você faz o quê? Você vem com o Start e procura o que você quer ajustar Vamos procurar aqui, ó Você clica aqui Ah, desculpa, no Start ele vai zerar Você vem no Reset Aí ele já altera aqui, ó, tá vendo, o horário Deixa eu ver que horas são agora São 20 horas e 53 Então vamos colocar aqui, ó, 20 horas e 53 Esse Pzinho aqui significa pós-período da tarde Então ele vai colocar aqui o horário Vamos buscar aqui o horário de 20 horas Vamos ajustar aqui até chegar em 20 horas 20 horas Aí você volta no Reset Aperta pra gente ajustar os minutos Vamos voltar a 54 Volta no Reset Aqui no Reset, ó, você vai ajustar a data Deixa eu tirar esse ponteiro daqui um pouquinho Pra gente conseguir, ó, esse aqui é o que tá piscando aqui, ó É a data Então, esse aqui é o mês, ó Então vamos colocar 12 Agora a gente dá o Reset aqui E vamos na data que hoje é dia 28 de dezembro Acabando o mês aí Passei um dia aqui Se passou aqui e você quer voltar rapidinho É só você apertar aqui e segurar, ó Ele vai disparar E aí quando chegar perto lá você para, né 25, 26, 28 Aí voltamos aqui no Reset Aqui ele vai pedir o dia da semana Terça Hoje é terça-feira O dia que eu tô fazendo esse vídeo Mas eu vou colocar no dia que vai aparecer Que é o dia de quarta-feira Aí você aperta novamente o Reset aqui, ó Aí que ele volta no segundo Você não vai ajustar o segundo Aí você viu que tá tudo certinho, horário Tudo certinho, aí você volta aqui, ó E aperta Aí ele para de piscar Tá tudo correto Cronômetro, né Aí você aperta aqui, ó Ele dispara Ele vai disparar e vai ali, ó Aqui ele vai mostrando os segundos Aí beleza, aqui eu vou parar Parou aqui, ó No Start E no Reset aqui Você zera Beleza, zerou Aí eu quero ajustar o alarme Eu não vou ajustar, pessoal Porque esse relógio foi vendido Vai ser despachado Então fica chato Fica... Ele tá até ajustado aqui Eu provavelmente 56 Mas a mesma função Você pode só apertar ali E fazer o ajuste do alarme Aqui eu vou colocar o horário Então já... Você puxa ele Toma cuidado, né Você puxa ele pra fora E ajusta São 20h56 Então vamos buscar aqui, ó 20h56min Aí você empurra ele pra dentro aqui, ó Aí o ponteiro começa a funcionar Aí tá beleza Tá ajustado Prontinho Pro envio do cliente Que pediu pra gente aqui O relógio tático da sobrevivência Relógio de selva, ó Ele tem vários itens Pra selva, né Isso aqui é até interessante Um cara até falou Um cliente meu falou que Uma vez ele sofreu um acidente Caiu numa ribanceira E ele começou a cortar o cinto Com isso aqui Ele tava até cortando bem Aí chegou alguém pra socorrer ele E ele parou de cortar Mas diz ele que Porque ele ficou trabado lá O cinto não abria Então É mais uma utilidade aí Pra serrinha Que você usa como pedeneira também, né As cordinhas aí Dá pra você usar pra muita coisa O termômetro E também a bússola Bem bacana esse estilo preto Nós temos Os dois pretos estão indo embora Esse aqui é o último preto Tá indo embora Mas nós temos aí Nosso estoque O dourado E o azul ainda Então se você estiver vendo Nesse vídeo E quiser comprar Dá uma olhadinha aí No nosso link Que está abaixo aí Pra você comprar Tá bom? Pessoal Agradeço a todos A participação Desejo já Um feliz ano novo Pra todo mundo Que esse ano que vem Seja muito melhor Do que esse ano Que tá afindando Que todo mundo Consiga aí Realizar seus sonhos Pessoal Boa noite E até a próxima Tchau 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 Tchau